Agora eu estou, eu estou, cadê minha xicadeira? Ah, senhor, pra encontrar Um erro apaixonado Outra pra matar o coração do pessoal Combina, acabou Eu acho que essa é essa Vem brincar de roda Vem cantar serenta Vem cantar você Tente fazer criança Ah, ah, ah Vem brincar de roda Vem cantar serenta Vem cantar você Tente fazer criança